Opa, e aí? Cês tão bom? Eu tô bom pra caramba! Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer a atualização aqui que saiu pro Xbox Series e eu gostaria que você deixasse aqui embaixo nos comentários se as coisas que eu falar aqui no vídeo saiu na sua atualização também. Isso porque eu sou Insider e costuma sair um pouquinho antes, porém eu estava com meu Insider desativado. Só ativei hoje pra ver se tinha alguma coisa nova e realmente me deparei aqui com duas coisinhas novas que realmente fazem a diferença pro usuário. Não vou falar de coisas que não mudem nada pra gente. Então se você apoia esse vídeo, deixa o seu like e vamos lá. São duas coisas que mudaram aqui. A primeira, obviamente, é o Kick Resume. O Kick Resume vem sofrendo algumas pequenas alterações. Vocês podem notar alguma instabilidade dependendo do número de jogos que você coloca aqui. Porém, é possível colocar até 8 jogos aqui. Eu já coloquei 8 jogos, testei e o último jogo estava abrindo. Só que chega uma hora que ele começa a fechar e fica só 5 jogos. Isso porque acabei abrindo aqui, por exemplo, dois jogos mais pesados, que é o Forza Horizon 5 e o Batman. Então acabou ali que ficou só 5 no Kick Resume. Então pode ser que no futuro isso fique mais estabilizado. E agora, com a nova atualização, você pode fixar um desses jogos aqui, por exemplo, no Kick Resume. Você puxa aqui, aperta aqui o menuzinho, o botãozinho do menu em cima do jogo que você quer, fixar e vai até fixar no Kick Resume. Beleza? Já fixou esse daqui, certo? Ele está fixo, mas só vale em jogo que não está aberto recente. Não pode ser o último jogo que você abriu. No Forza, olha só aqui, porque o Forza, ele automaticamente já está fixado, certo? Por quê? Porque ele é o mais recente, beleza? Então, olha lá, você pode fixar dois jogos no Kick Resume, somente dois jogos. Aí você vem aqui, beleza, pronto, tem dois fixos. Isso vale para você fazer tanto aqui na aba dos meus jogos e apps, quanto aqui também, na abinha dos grupos, né? Que tem aqui, grupo do Kick Resume, onde de fato você vê o pin ali, ó. Aí você vem aqui, fixar no Kick Resume. Aí você vai, substitui o Ori. Agora está aqui, o Forza Horizon 5 fixado e o Sonic All Star Racing, beleza? Então, somente dois fixados aí no Kick Resume. A próxima coisa que muda, e eu acho que é até legal para a maioria dos usuários, é a questão aqui do botãozinho de compartilhamento, onde você pode configurar o botão de acordo com o seu gosto, digamos assim, tá? Isso porque várias pessoas, às vezes, acabam apertando e não sabem quando que vai tirar foto, quando que ele vai capturar a tela. E o legal agora é que você pode mapear de acordo com o seu uso. Por exemplo, você apertar uma vez, né? Ou seja, você apertar uma vez, você pode colocar para captura de tela. É o mapeamento aqui embaixo, isso é novo. Você pode vir aqui, botão compartilhar. O ato de você segurar, aí ele vai lá gravar o que aconteceu. Aí se você só segurar, isso claro, durante o jogo, ele vai gravar o que aconteceu. Essas opções aqui, elas só valem durante o jogo. Isso porque o Xbox, ele não faz a captura de tela durante o tempo que você está no menu, beleza? No mais, é isso que mudou aqui para o usuário, tá? Somente essas duas coisas. Você pode fixar dois jogos no Kiki Resume e também o fato de você poder mapear o botão do compartilhar. Deixa aí nos comentários se essas atualizações já saíram para você e se você vai fazer uso de alguma delas. Demorou? É isso aí. Valeu e até a próxima.